O trabalho dela por aqui? Não. Você sabe que eu tenho um amigo que tá louco pra conhecer a Rosana? Ele foi casado com uma escultora e adora o trabalho dela, achei excelente. Quem é esse amigo? É Cristiano Vilhena, acho que ele se fixou no trabalho da Rosana Reis. Será que daria pra gente marcar uma entrevista dele com ela? Bom, eu acho que não, sabe? Ela anda muito ocupada. E, desculpe, mas eu vou te pedir licença, mas eu tenho que me trocar, eu tenho um compromisso agora. Tá certo. Será que eu posso voltar amanhã? Eu acho melhor você telefonar. Ela dá entrevista por telefone. Tchau. Tchau. E aí, meu amor, o que você achou desse nosso novo Brasil? Menino, me pegou de surpresa. Eu tava lá em Nova York, um dia abro o jornal, tudo mudou no Brasil. Eu passei a tarde inteira, juro, lendo o jornal pra entender o que tava acontecendo aqui. É, pegou a gente de surpresa também, né? Ah, mas tinha que fazer alguma coisa, né? Pior do que tava, não dá pra ficar. Ah, claro. Eu acho que tem que dar certo, não é assim que diz aquela propaganda? É. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E pra vocês? Tudo bem, né? Cruzado, cruzeiro é fácil. E eu, que é de dólar, que é o que eu tava pensando, pra cruzeiro, pra cruzado. Não, o que eu dei de cheque errado por aí, minha gente, dá pra montar um banco. Mas lembra, pai, quando a gente ia ao supermercado? Lembra como é que era? Todo dia, Jorge, lembra? Cada dia um preço, cada dia um preço. Nunca sabia se o salário ia dar, não dá pra continuar. Hum, que delícia, meu Deus. Hum, Jorge, dá pra te falar uma coisa com você. Cansei lá nos estates de ser pedestre, viu? É, mudou tudo na minha vida. Quero um carro. Quero que você me ajude nisso. Ótimo, e você já escolheu modelo? Já. Quero um idêntico com o que eu tinha lá. Eu sei que tem um igualzinho aqui. É, só assim que eu vou me sentir uma verdadeira Superstar International. Eu quero... Ah, eu não sei, né? Tem vários carros pra escolher, mas aqui não é o melhor, eu tenho certeza. Ainda bem porque uma vez eu tive um carro. O que foi, minha filha? O que foi? Nada, pai. O pensamento passou assim. Tudo bem. Vamos comer. Vamos comer que tá muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos comer. Vamos comer. Vai lá pro quarto. Vamos levar o quarto. Leva, leva, leva. Se eu te der bolsa, a gente tem medo. Calma, calma. Deixa que eu atenda. Deixa que eu atenda. Deixa eu atenda. Francisco Marques está aí. Ah, sou eu. Francisco Marques, sou eu. O que eu se trago, hein? Eu sou delegado Orestes de Petrópolis. Não sei se o senhor se recorda de mim. Ah, assim, de repente, eu não tô lembrando, não. Nós nos conhecemos por ocasião do falecimento de sua filha no desastre da Rio Petrópolis. Ah, sim, sim, sim. Agora eu tô lembrando. Agora sim. O senhor, o senhor desculpe, sabe? É que a gente tava aí, alegre um pouco demais e não lembrei, mas em que é que eu posso ser útil pro senhor? Bom, eu passei na atenção onde o senhor mora e lá me deram esse endereço. Sim, mas o que é que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Senhor Francisco, eu tenho uma acusação contra seu género, o senhor Cristiano Vilhena. Acusação? Mas de quê? De que ele teria assassinado sua filha Simone Marques Vilhena. O senhor sabe alguma coisa sobre isso?